É da Progras, o meu, 250, eu coloco no máximo, 250, tá? Maravilhoso ele, né? Porque a gente coloca quatro fornadas assim. Então, em cinco minutos, em cinco minutos, a gente acha o fornado. Tem melhor não, minha gente. Aqui eu coloco duas fornadas, né? Aí, aqui no convencional, a gente gasta dez minutos pra fazer, pra assar um bolo. Dez, dez, são cinco formas, né? Quinze minutos pra assar um bolo. E no elétrico, a gente gasta cinco minutos. Vou pegar quatro fornadas e mais um cinco. Dez minutos. Mas, minha gente, eu trabalhei, eu, esse meu forno, o elétrico, faz um ano só que eu tenho ele. Só um ano. Sempre trabalhei com bolo convencional. Sempre. Bolo. Bolo. E eu disse o quê? Bolo. Bolo. Com forno convencional. Sempre, sempre, sempre. Certo?